Dicas de Saúde com o Dr. Marcelo Sandrinho Estamos de volta, queridos e queridas amigas, amigos, e estamos de volta aqui, nossos internautas e telespectadores, com as dicas de saúde do Dr. Marcelo Sandrinho. A pergunta é, é bom tomar remédio para interromper a diarreia? Depende, depende. O principal, quando nós encaramos uma diarreia, e é um sinal e sintoma muito rápido, muito importante, com cólicas, sem cólicas, aquosas, com dor muito fétido, com coloração escura, clara, né? Nós podemos ter, eventualmente, evacuações que a gente chama de estetoarreia. A pessoa faz uma diarreia que é branca, flutua no vaso. Isso é sinal até indireto de obstrução biliar. Não está chegando bile, que é o que colore o nosso cocô. O que faz o cocô ser mais escuro é os sais biliares, é o produto que está na vesícula. A degradação do sangue leva a essa coisa que está lá, a bile é que colore as fezes. Também é o que você comeu. Agora, se ela ficar preta, a gente está imaginando que o sangue, sangue digerido no intestino fica preto e com um odor terrível, parece piche, às vezes. Mas uma diarreia, ela pode ter três tipos básicos. Existe uma diarreia que é muito mais simples, é chamada diarreia motora. Ela pode, essa daí pode tomar alguma coisa para inibi-la, pode tomar até um sedativozinho. É aquela diarreia do estresse. Existem pessoas suscetivas que vão fazer o vestibular, é o exemplo que a gente mais usa, e começa a roncar a barriga e daqui a pouco ele pafte. Ou está no meio da prova, a prova está difícil demais, o bicho pegou ali, ele não está sabendo das coisas, dá aquela cólica, tem que pedir para ir no banheiro, dar uma exonerada. Usualmente são fezes mais líquidas, mas de aparência normal. Sem febre, sem vômito, sem nada. Essas fezes, essa daí, podemos utilizar as medicações antiperistalse, vai parar o intestino. Agora, existem diarreias que é até perigoso você usar. Quando, dependendo da bactéria e da intensidade, você pode tirar também essa evacuação excessiva. Mas você tem uma infecção bacteriana, você não deve mexer com isso. Por quê? Você vai deixar fezes que já estão contaminadas, as fezes são contaminadas, contaminadas por uma bactéria que pode ser muito potente, estagnadas dentro da tua barriga. Porque você não consegue vencer imediatamente essas infecções. Seriam as diarreias chamadas infecciosas. Nós temos vírus, temos bactérias, temos protozoários, temos eumintos e temos até fungos que causam essas diarreias. Precisa primeiro classificá-las, tratar a causa e, obviamente, também usar. Mas são diarreias que têm febre, muita cólica, vômitos profusos, às vezes, incapacidade, às vezes, de alimentação e também são de odor forte e são de características, às vezes, até purulenta, fica meio amarelada, com cor e turvas. Essas fezes são muito importantes. Então, bactérias que são violentas. Mas também temos as diarreias, que são as diarreias que você não deve mexer muito nelas. É a diarreia que aparece quando você faz uma ingesta não apropriada de alimentos. é a hiperosmolar, a diarreia osmótica. Essa diarreia osmótica é quando você come, por exemplo, uma grande feijoada. Tem gordura, tem carboidrato, tem carne demais, aqui dali vai pra tua barriga, você demora três horas pra sair, na hora que você vai fazer cocô, sai aquele mundo de cocô. E sai água junto, às vezes, porque irritou demais o intestino. É uma sobrecarga. Mas ela é muito mais encontradice em crianças. É aquela história que também vocês não devem, falem com o seu pediátrico. Não façam essa loucura. Leite materno até o sexto mês. Tem gente que ainda chega ao absurdo e fala assim, esse leite tá fraco. Vou colocar aqui alguma coisa. Em vez de dar o peito, tira o leite da mãe, joga ali um leite, ou joga farinha de arroz, monte de coisinhas, proteínas, e dá pra criança. A criança até os seis meses não tem como digerir isso. E aí sobrecarrega, puxa água e a criança tem cocô. Cólicas e dores. Gases pra caramba. Aí vai lá e toma remédio pra tirar a cólica, né? Tem um monte de coisinhas que as pessoas usam aí pra minimizar isso. Todo cuidado é pouco. A dieta tem que ser bem combinada com o pediatra que acompanha a criança. Então nós temos três dias. Diarreia infecciosa, diarreia osmótica, diarreia motora. Diarreia motora é possível de se usar esses remédios inibidores. Lembre-se, existia um remédio que era usado pra tudo quanto é diarreia. Chamava elixir paregórico. Ele existe até hoje. Mas nos casos que eu falei anteriormente, a diarreia osmótica você tem que hidratar a criança e acertar a dieta. Você não vai ficar colocando na mamadeira da criança uma, duas colheres de arrozina. Tem gente que chegou, precisa de jogar maisena mesmo. Ou faz o pior, pega leite em pó e joga dentro do leite. Mas a medida é duas colherinhas para aquela quantidade de água específica da criança. 150 ml, tô dando um exemplo. Todo mundo vai lá e coloca três, quatro colheres. Aquele leite grosso, né? Vai engordar a criança e ela vai ter cólica e vai acabar tendo uma diarreia chamada osmótica. Já por outro lado, a diarreia infecciosa, todo cuidado é pouco. Como eu falei, se associa a febre, eventualmente alimentação estragada ou um destempero qualquer, uma contaminação e há necessidade de concurso até de antibióticos. Vamos aprendendo juntos devagarzinho. Um abraço. Dicas de saúde com o doutor Marcelo Sandrin. Dicas de saúde com o doutor Marcelo Sandrin.